Bom dia galerinha, saímos a mais um vídeo aqui do Crafts Brasil, eu sou o Nakura e hoje estamos aqui no Rua Edstone E então galera, como vocês estão? Eu tô bem, hoje é sábado, o dia que vocês vão receber esse vídeo vai ser domingo, provavelmente E bem galera, a gente tá aqui no Rua Edstone, isso aí Então como vocês podem ver aqui, a gente tem algumas mudanças bem legais, né? Então a gente tem uma área pra cama aqui, olha só, tá de noite, a gente já pode dormir E bem galera, então olha só o que eu fiz aqui na nossa base, né? Então voltando aqui da nossa área, só dar um tour geral pra vocês Descendo, aí tem essa areazinha aqui e também tem a nossa área de cama aqui Como vocês podem ver, eu mudei aqui o piso pro piso que a gente tinha combinado antes, né? Então esse piso aqui e também coloquei luz no chão E com esses vidrinhos aqui que faz a luz ficar mais discreta, né? Como você dá pra ver assim, né? Quase não dá pra perceber a luz Então, se você olhar bem dá pra perceber, mas se você estiver andando assim não fica muito... Ah, tá, tem uma luz aqui e tal Mas então tá, olha só galera, o que vocês acharam da arezinha da cama Aqui tem um baú de flores ainda que resta tirar Mas eu achei que ficou bem legal essa área Eu gostei bastante, né? É, coloquei uma árvore aqui também Essa arvorezinha de birch A árvore de birch é muito bonita, né? Olha só, tanto que fica legal E aqui também tem outra área Essa aqui, né? E a nossa ovelha tá aqui, de boas É, na lagoa literalmente Não, foi horrível isso Aí tem essa coisinha de água aqui Com um pouquinho de trigo, né? E, bem, é... Joinha pelo... Pela piada horrível aqui da nossa ovelha Mas então galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, a gente tá aqui no Redstone, né? E eu acho que a gente vai fazer assim Nostalgia Redstone Nostalgia Redstone Nostalgia Redstone Então, e alternando as duas séries, né? E como vocês viram, o JG voltou Voltando aqui a uma coisinha, né? O JG voltou Pra quem não sabe E se vocês quiserem Vamos dar uma conferida, né? Só avisando pra quem não sabe Abraço, JG Por que que isso aqui tá assim? Temos um problema a consertar, galera Mas esse aqui tá funcionando, né? Então, eu vou dar uma olhada nesse daqui a pouco Mas, então O que que a gente vai fazer nesse episódio, pessoal? Então, vamos descer aqui rapidinho Só pra mostrar pra vocês Olha só Utilizando os nossos caminhos aqui Que a gente quase nunca usa Este aqui Pra chegar aqui Primeira coisa que a gente tem que fazer Bem, é Essa máquina aqui de trigo Ela já não funciona muito bem Por causa do lag do server, né? Então a gente vai tá destruindo essa aqui A nano farm, né? A gente vai tá destruindo ela E... Provavelmente fazendo ela em outro lugar Mas por enquanto só destruir ela E... Que mais que a gente vai fazer também, né? Destruir essa nossa farmzinha de vacas Provavelmente É... Ou então só fazer ela ficar mais bonita Porque do jeito que ela tá aqui no momento Eu não tô gostando dela É... E também outra coisa que a gente tem que fazer É destruir essa fazenda aqui De... É... Melancia e abóbora Que ela tá realmente irritando Mas, é... Ela funciona, tá? Eu acho que ela tá ligada, né? Ótimo, tá ligada Tá funcionando, tudo bem É... Mas o problema dela É que ela fica bem no meio Aqui da nossa base E... Quando a gente construiu essa base, né? A gente não pensaria que a gente ia expandir tanto pra cá Só que realmente parece que o espaço Encheu demais E a gente tem que destruir essa fazenda Que tá ocupando uma área muito... É... Muito de uso aqui Muito importante aqui na nossa base Que a gente poderia usar toda essa área aqui de baixo E a gente não tá usando só por causa dessa fazenda Então a gente vai tá destruindo ela E a de trigo também Provavelmente... É... Refazendo a fazenda de vacas aqui, né? É só dar uma decorada nela E aqui também, vocês podem ver Eu dei uma decorada geral aqui nessa área, né? Então ficou legalzinho É... Mas no momento a gente vai destruir essa fazenda E a de melancia Beleza, então galera Olha só Eu já dei uma arrumada aqui É... A gente tirou tudo que tá aqui Menos isso aqui Que ainda falta tirar algumas partes Mas... É... Olha só galera Como é que tá ficando A gente tirou tudo aqui A máquina de melancia, né? Tá tudo limpo aqui É... Só nas bases mesmo Na pura terra E no stone E... Bem... Olha só como é que vai ser o esquema Aqui... É... Eu liberei uma área aqui Pra gente poder passar pra cá Né? Então essa aqui é a nossa área de storage Aqui em cima a gente tem essa coisinha aqui em cima E aí tem essa passagem aqui pra baixo Então tudo isso vai ser conectado em meio que um círculo Então dá pra subir aqui Então dá pra subir aqui Vim pra cá E descer aqui novamente E depois virar aqui se você quiser ir de volta Ah... Então a minha... Nossa base Cheia de círculos e tal Mas é... Então aí Aqui a gente vai ter meio que um caminho Ah... Aqui é nosso jardim, né? Que vocês já viram A gente fez alguns episódios atrás E essa passagem aqui Ela vai conectar ali Né? Mais pro meio ali E... Aqui a gente vai ter um jardinzinho também Uma coisa básica, né? Tipo esse aqui do outro lado Só pra ficar meio legal E... Pra disfarçar essa madeira toda aqui Que a gente tem por causa da... Da storage system, né? Então... Outro jardinzinho bem aqui Vai ser o nosso plano É... Pra cá Provavelmente eu não sei o que a gente vai fazer Mas... Ah... A gente vai ter muito espaço pra fazer aqui Então talvez a gente Mova o local da cama Dali pra cá Talvez É só uma ideia Ou então a gente coloca Um... Uma área de storage aqui Não sei É... Mas aí a gente vai ter um espaço legal aqui Pra gente poder trabalhar também E... É... Então é isso que a gente vai estar fazendo Ahm... A máquina de vacas aqui A gente ainda nem mexia A gente tem todo esse espaço aqui também Mas... É... Eu vou encher aqui um pouco de... Ah... Hum... De terra, né? Eu vou dar uma enxida Uma preenchida de terra Ou na verdade nem precisa, né? Eu só vou... É... Dar uma... Começar a arrumar os corredores E as áreas onde a gente vai pisar Né? Então... Ali A gente vai conectar ali Tirar toda essa... Essa passagem aqui de stone E reverter por essa daqui, né? E juntar com aquela ali De polished and site Então a gente vai fazer isso E eu volto Beleza galera Então eu montei aqui mais ou menos A estrutura da... Dessa parte aqui, né? Então como é que vai ser o esquema aqui? É... A gente tem um laguinho aqui É... Deixa eu só fechar o F3 A gente tem um laguinho aqui, né? Então... E uma descida aqui Essa descida realmente leva ali A algum lugar, né? Mas... É... Raro a gente vai descer ali Raramente, né? E... Bem... Aqui a gente vai colocar A folhagem, né? É... Plantas... É... Flores... É... Pumpkins Melons Cana de açúcar Talvez uma árvore Ou duas, né? E principalmente O motivo principal de colocar essas coisas É a iluminação Então... É... Só pra tirar as tochas, né? Como você pode ver A gente tira essa e essa Fica bem escurinho Só que aqui dentro Tá tudo ligado, né? Tá tudo acendido E dá pra ver de boa Mas... É... O motivo principal dessas coisas aqui Dessa folhagem, né? Dessa folhagem randômica É a iluminação mesmo Pra gente não ter que ter as tochas Porque as tochas são feias Mas... Então a estrutura aqui tá pronta É mais ou menos A estrutura principal, né? Dessa área Ainda falta fazer dessa aqui E... Eu vou deixar isso aqui Mais ou menos livre E aqui tem os boninhos, né? Mas eu vou deixar isso aqui Mais ou menos livre Porque a gente não sabe O que a gente vai fazer aqui Eu tava pensando em fazer Talvez a gente possa fazer aqui Uma área de... É... Fazer grass block, né? Então... Algum... Um sistema automatizado De fazer grass block Pra gente poder colher, né? De vez em quando Mas... É, não sei Talvez uma fazendinha De flor De flor, não sei Alguma coisa básica, né? Que não ocupa tanto espaço E que a gente não possa Colocar na nossa área de fazendas Por exemplo E a área de fazendas lá em cima, né? Eu quero colocar trigo Cana Melancia Abóbora Todas essas coisas, né? E não quero colocar aí embaixo Por isso que a gente vai ter Esse espaço aqui Liberado pra gente fazer O que a gente quiser Mas... Então eu vou dar uma Arrumada aqui na... Na folhagem daqui E vocês vão ver Então aqui estamos prontos Né, galera? Eu terminei aqui As nossas áreas verdes Dá uma olhada Então bem... Acho que foi legalzinho, né? Eu coloquei aqui Uma melancia Com uma stem dela E... Sei lá Não sei se ficou muito bom Mas... No resto eu achei que ficou bem legal Eu escondi iluminação Aqui em cima do... O... Da cana, né? É... Aqui em cima dessas coisinhas, né? Das folhas que saem do... Do teto E normalmente Como vocês já sabem Aqui embaixo dessas coisas Já tem iluminação também Aqui também, né? E... Bem... Também coloquei aqui no chão Um aqui E o outro aqui Pra dar mais iluminação E provavelmente eu vou colocar É... Nesse caminho aqui também Alguns É... O jardim Ou então melhor Essa área aqui É... Eu só vou fazer um jardimzinho Aqui, né? Um jardimzinho menorzinho E... Aqui a gente vai ter todo o espaço Pra gente poder trabalhar Mas... Trabalhar nesse espaço Vai ficar pra outra hora, né? Então... É... Eu vou fazer o jardimzinho pequeno aqui Retirar... É... As chestes que estão aqui E aí eu volto Então galera Vamos olhar aqui E... Olha só galera Então como é que tá legal, né? É... É... Não é muito diferente Das outras coisas Que a gente faz aqui embaixo, né? Tem as folhas aqui Com a... As glowstones embaixo Pra dar iluminação Tem algumas flores A cana de açúcar E trigo também É... Eu não coloquei nenhuma melancia Nenhuma abóbora aqui não Só porque Não deu vontade, né? Também não deu muito espaço Tem um espacinho aqui Mas eu acho que não fica muito legal Apertar tudo não Então vai ficar assim Essa aqui Né? E... Aí a gente utiliza Dessa água aqui Pro riozinho Aqui também E... A água fica bem legal Como eu já... De... Como eu já falei Sei lá Alguns episódios atrás, né? A água Com as plantas Fica bem legal O azul com o verde Fica muito top Né? Então... Aí a gente tem mais uma É... Então aqui a outra É... Nosso jardinzinho O próximo O outro Tá aqui Esses pilares aqui Eu não sei se ficaram bons A gente pode tirar eles E ver como é que fica, né? Então vamos... Pegar aqui E tirar esses pilares Só pra dar uma olhada rapidinho Em... O que que fica melhor? Fica melhor com ou sem os pilares? O que que vocês acham? Com ou sem? Vai aí nos comentários e fala E fala Com ou sem Com o pilar Sem pilar Aí no caso Sem pilar ficaria assim Eu acho que sem pilar Fica melhor, né? Vamos deixar sem pilar agora Caso vocês queiram que Eu mude isso de volta Fala aí nos comentários, tá? É... Beleza Mais uma coisa Que a gente tem que fazer Sabe essa área aqui Em cima, né? Essa área aqui Eu faço algumas coisas De redstone Só pra testar, né? Ela é de difícil acesso Eu queria fazer Com que ela fosse De um acesso mais fácil Então o que que a gente Vai fazer agora? É... Bem aqui Atrás dessa árvore aqui Temos um espaço E... Que dá pra fazer uma porta, né? Então é isso que a gente Vai tá fazendo A gente vai ter que pegar Esses quatro blocos aqui E fazer uma porta Bem aqui Então a porta vai abrir Esses dois pra cima E esses dois aqui pra baixo E a gente vai poder passar, né? Então uma porta de pistão Que vai deixar a gente Passar aqui Pra cá E aí vai ter uma escadinha Que sobe até ali, né? E aí a gente vai fazer isso Aqui no meio do mato Como se diz Mas então eu vou pegar aqui Um pouco de redstone E só pra vocês verem O tanto que ficou legal Passar por essa área Eu vou dar uma passada Aqui rapidinho com vocês É... Então 30 fps É meio chato, né? Tá dando uns lagzinhos legais De vez em quando vai a 60 E de vez em quando Volta pra 30 Parece que 30 É quando a gente desce aqui, né? Mas agora tá 60 Vamos lá Então passando Subindo aqui E aí a gente vem pra cá Vem pra lá Aí... Nossa, eu tô gostando muito Do novo estilo da nossa base, né? Novo estilo, entre aspas Mas... Eu vou pegar aqui Essa coisa de redstone E a gente... É... Trabalha Beleza, galera Então o esquema aqui A ideia É que a gente coloque Excepções Dois aqui em cima E dois aqui embaixo Olha só Deixa eu só pegar um pouquinho De terra E dois aqui embaixo, né? E aí Quando a porta abrir Esses dois vão pra cima Esses dois vão pra baixo, né? E... Beleza Aí... Pra entrar Pra sair da nossa basezinha aqui E pra lá Aqui a gente vai ter Placas de pressão Bem aqui mesmo Nada... Nada demais, né? Só as plaquinhas E dá pra passar Talvez... Eu coloque essas placas Um pouco pra cá Só pra gente ter Um tempo Pra porta abrir, né? Porque... Eu acho que a porta Não vai abrir em tempo, né? Vai demorar um pouco Pra porta abrir Mas... Isso a gente fica vendo Pra depois Talvez eu coloque aqui, né? Porque... É... A gente quase nunca passa por aqui E mesmo se passar Não tem problema, né? A porta abre Fecha depois de alguns segundos Mas aqui por fora O esquema é o seguinte Aqui vai ser um pouco diferente A gente vai ter dois Tipo Wire Hooks Porque tem que ter dois, né? Mas... A gente vai ter dois Tipo Wire Hooks É... Por aqui Talvez aqui E aqui É... É um pouquinho de distância Uns três, cinco blocos, né? E... Quando a gente pular A porta abre Então... É... O Tipo Wire Hooks Ficaria no terceiro nível aqui, né? Se isso fosse o chão Aí o Tipo Wire Hooks Ficaria aqui Saca? Pra... Os mobs normais Quando eles estão andando por aqui Eles não ativassem Não ativam, né? Só que quando pula A porta abre Então... Isso vai ser um esquema muito bom Legalzinho, né? E a gente vai ter que fazer Umas calculações Umas calculagens Pra quando a gente estiver Vindo, correndo A gente pula E... Aí a gente não bate a cara aqui, né? Consegue entrar na porta Perfeito Aí... Simplesmente eu vou fazer A... Headstone da porta A coisa mais simples, né? Primeiro E aí eu volto pra gente fazer Essa coisa da Tipo Wire Então retirando da nossa lista De coisas a fazer A nossa estradinha aqui Nosso caminho de pedra Subindo até a área aqui, né? Então vamos descer aqui rapidinho Olha só, olha só E... Então... O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que colocar Essas Tipo Wirehooks Nos locais certos Então se a gente estiver descendo aqui Chegar aqui e pula Aí me pareceu Que se a gente colocar O Tipo Wirehook bem aqui Vai dar certo, né? Então... O que a gente faz? A gente vem aqui Vê um local aqui Pra cá, né? E coloca outra coisinha Pra colocar outro Tipo Wirehook Certo? Não tá muito no meio, né? Eu acho que... Se a gente trazer um pouco Pra trás aqui Vai ser mais bonito esteticamente Bonito esteticamente Ficou meio que um exagero Né? Mas... Vamos lá Três Três Ótimo Então agora tá de boa Colocar E agora colocar a String Né? Então Chup 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 E chup Ok Chup Pronto Agora tá conectado Se a gente passar aqui Nada acontece Só que se a gente passar Pulando Aí ativa Beleza? Hum... Então Agora A gente sobe aqui E conecta isso aqui Ao... Ao nossa coisinha, né? Então ali tem um espaço, né? Beleza Bora pegar aqui O sinal de redstone Daqui E vamos fazer uma... Sei lá Uma zoeira aqui Pra conseguir Levar O sinal daqui Ou então dali Eu não sei Qual sinal que a gente vai utilizar Até O lado de baixo Então Eu vou dar um jeito aqui E aí eu volto Então galera Vamos testar aqui Pra ver se tudo funciona Eu fiz umas maluquices ali Pra conseguir encaixar tudo direitinho Mas Beleza Vamos ver como é que ficou, né? Tá chovendo Tá dando um pouco de lag Não tá legal Essa chuva fica... Faz o vídeo ficar feio, né? O céu horrível Mas bora lá, né? Então descendo aqui Aí a gente chega aqui Pula E passa perfeito, né? Olha só A gente pode tomar um pouquinho De dano de vez em quando Mas Não tem nada Não dá problema não, né? Então aí a gente passa aqui Se a gente quiser sair Por que que isso não funciona? Estranho Será que a gente passou rápido demais Pelas placas de pressão? Será que dá pra fazer isso, né? Mas bora lá Aí passa e tal Aí sobe E quando a gente estiver descendo A gente pula aqui E passa novamente Ou não Tá bom Não passo Beleza Agora eu passei Então Essa maluquice Talvez a gente coloque Alguma coisinha aqui Pra estender o sinal um pouquinho Estender a duração do sinal um pouco Mas não muito Então sei lá Dar umas repetizadas aqui Colocar um extensor de sinal básico Tipo Alguma coisa assim Aqui Isso aqui A gente coloca Depois eu dou um jeito nisso, tá? Eu não vou fazer vocês verem isso não Beleza pessoal Então acredito ou não Eu achei aqui uma utilidade Pra essa areazinha Que a gente tem aqui, né? Então o que a gente vai estar fazendo aqui? Bem Eu peguei alguns baús Como você pode ver aí na minha mão, né? Ora, um baú Então A gente vai colocar aqui Baús, né? E vai ser Meio que Uma mini sala de baús Só que O que a gente vai pôr Nessas baús? Ah A gente vai pôr aquelas coisas Que a gente não quer Na outra sala de baús Que é mais ou menos Isso aqui, ó Todas as coisas de monstros Que a gente conseguir, né? Rotten Flash Bonis Gunpowder String Essas coisas Inúteis Que ocupam muito espaço Galera Muito espaço Porque como você já pode ver Aqui nesses baús Aqui tudo tava cheio Cheio Absolutamente cheio De Gunpowder E não tinha mais espaço Então eu simplesmente decidi Que a gente vai colocar muitos baús Ali naquela outra área E eu já dei uma espaçada lá Também Rotten Flash Já encheu também Nossa senhora O Mob Spawner Que a gente tem aqui em cima Funciona lento Só que ele funciona bem Tá, galera? É Não é que ele é muito lento Ele funciona muito bem Porque, sei lá As caves aqui em volta Estão muito bem iluminadas, né? Mas Ele não é um super Mob Spawner Vamos dizer, né? E Bem Ele funciona bem Então Enchei os baús aqui rapidamente E Então tá foda, né? Tá Acabou o espaço E a gente vai estar utilizando A outra área ali O Hoodstone Como você pode ver Tá com um pouco de lag, né? Mas Dá Dá pra aguentar, né? Eu tenho que ver Como é que faz Trap Chest Que eu sempre esqueço Mas eu vou fazer Deixa eu ver 6 Trap Chest Não 6 12 Trap Chest Isso E eu volto Então Olha só Como é que ficou A gente tem Rotten Flash Bone String E o Gunpowder Aqui Todos Com dois baús, né? Não deu pra colocar Um terceiro aqui em cima Porque aqui em cima Tem terra, né? Como você pode ver Eu tô começando a falar Isso de novo Que bosta É É Pessoal de passado Eu parei de falar Agora eu tô falando de novo Falha total, né? Ainda falta eu colocar Um pouco de iluminação Aqui embaixo, né? Aqui Aqui eu coloquei Aqui faltando também E Aqui já tem, né? Isso aqui em cima Não tem como colocar Ali é porque É Tem um espacinho extra Entre a primeira base E a segunda base Ali em cima, né? Base entre aço Porque a base é tudo Mas É Olha só como é que O tanto de coisa Que a gente tem Rotten Flash Metade de um baú Aqui não tem nada Bone Um pouco mais da metade String Tem pouquinho também Só que Gunpowder Tem muito, muito, muito E ainda tem muito mais coisa Aqui em cima, né? Então vamos dar uma olhada É Vamos dar uma olhada aqui Aqui Olha só o tanto de coisa Que tem, né? Então muitas flechas É Bone Tem String Tem um pouquinho de Rotten Flash Que eu acabei de colher E um pouco de Gunpowder Que eu também Tinha colhido há pouco tempo Mas Tem muitas coisas lá Todos Tipo Headstone Sugar Spider Eye Tem um pouco de Raw Chicken também É Isso tudo aí É das Witches, né? E das Galinhas também As Galinhas Pra quem não sabe Vem com Os Zumbis Esse server tá muito legado Olha só Vamos pular aqui E passar Beleza Aí vamos descer aqui E colocar essas coisas Tenho medo Acho que vai nascer Algumas coisas aqui Eu tenho que iluminar Isso rapidinho Então Só colocar as coisas aqui E já vou pra iluminar Essa coisa Não sei porque eu coloquei Embaixo, né? Erro Devia ter colocado em cima Porque dá mais certo E Aqui eu acho que eu vou colocar Flechas, né? Tchup Flechinha Eu já coloquei tudo embaixo, né? Então vou começar por baixo E Deixa eu dar uma flecha aqui Porque A gente usou uma flecha E Beleza Os nossos baús estão prontos Agora eu só vou pegar um pedacinho De Glowstone Vamos pegar aqui Olha só esse leg Meu Deus Uma Glowstone Ou duas, né? Duas vai dar melhor Duas E aqui Vamos pegar Oak Leaves Beleza Vamos vir aqui E Eu vou colocar aqui Um vai estar aqui Então Descer aqui Aí Oak Oak Aqui a gente coloca Iluminação E as folhas E aí aqui Eu vou colocar bem no meio Aqui a Glowstone, né? E Oak Oak Beleza Parece que está bem iluminado, né? Vamos tirar esse aqui Esse aqui também E Eu vou dar uma olhada aqui Nos níveis de iluminação, né? Para ver se está tudo de boa É Ah, só para quem não sabe O nível em que nasce mob É nível 7, tá? Nível 7 block Então Vocês têm que dar uma olhada aí Na sua base Para ver Aqui tem 7, né? Tá É O que a gente pode fazer Para esse 7 sair A gente poderia colocar aqui, né? O A Glowstone dentro do chão Então eu vou fazer isso E eu volto Beleza Então aqui a gente tem um pouquinho de Stone Aí A Stone vem aqui Chup, 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 chup Aí coloca Stone Aí a gente sobe um pouquinho Cadê? Aqui Sobe um pouquinho E coloca a Glowstone Depois Sobe para fora aqui E aí coloca O Light Grey Glass, né? Beleza Aí parece que é um pedacinho de Stone Normal Parece Porque não parece tanto Mas Não fica tão Não fica como se a gente tivesse colocado Uma Glowstone Bem no meio da peta aqui Ficaria estranho, né? Então Tendo ele um pouco mais discreto Aqui embaixo Fica bem melhor E ainda dá a iluminação Sem as tochas, né? Como você pode ver Não tem tochas aqui Tem uma Glowstone ali Que dá pra ver Só que não dá pra fazer nada E tocha 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 Acabou as tochas aqui embaixo, galera Acabou Perfeito Não temos mais tochas aqui E parece que tá tudo iluminado Deixa eu só dar uma olhada aqui Porque aqui parece que tá escuro Não Não tá Também não E Ah, aqui tá escuro, né? Aqui Beleza Aqui O que a gente pode fazer? É, aqui parece que vai ser outro caso De iluminação dentro do chão, né? Então eu vou fazer Aqui Esse vai ser o nosso Lugarzinho, né? E aí Eu vou fazer isso E Então o que vocês acharam aqui Dessa área Eu achei que ficou bem legal Então com as decorações aqui dos lados, né? Pra dar iluminação também E aqui no meio Esse caminhozinho com gravel, stone E o polished and the side Ficou bem legalzinho também Tem uma iluminação aqui no meio, né? Como vocês já sabem E parece que tá tudo E todo mundo fica feliz E eles não passam, na verdade Eles não passam pra lá E todo mundo fica feliz Agora aqui Quando a gente abriu essa nova área A gente criou um problema Porque aqui não tem string Então a única coisa que resta fazer É colocar string nesses dois locais aqui Ou seja Quatro strings Quatro tapetes E quatro buracos E eu acho que só Né? Porque aqui não vai precisar Aqui Raramente vai acontecer Alguma coisa de mal E É Eu acho que não tem mais locais Pra entrar Aqui na nossa base Que não estejam cobertos Aqui tá coberto, né? E Hum Só dando uma última olhada Por aqui Parece que tá tudo de boa, né? Aqui embaixo É o único lugar que resta olhar E aqui também tá coberto Então, perfeito A única coisa que falta É quatro tapetes Quatro strings E dois buracos Dois buracos Quatro buracos Quatro buracos de um Dois buracos de dois Infelizmente Eu não sei onde ficam os tapetes Na verdade eu sei Tá aqui os tapetes Ótimo Então um, dois, três, quatro E o string tá lá no outro lugar Então Chegamos E não é de cima É de baixo Um, dois, três, quatro Beleza E vamos cavar aqui Os buraquinhos Então É aqui E aqui Vão ser os nossos locais E aqui também dá pra esconder Iluminação, tá? É outra Outra utilidade legal Desses buracos E aí fazer aqui E é só Caminhar pra cá E fazer um buraco também Quanto mais profundo Melhor Só que eu acho que não precisa De ser mais que Quatro blocos de profundidade, né? Então deixar quatro blocos aqui Só iluminar o fundo Colocar a string Tchup, tchup E tchup E antes de terminar aqui Eu tenho que sair daqui E pela minha falta de enderpearls Eu não sei onde eu coloquei Deve ter enderpearls pra lá, né? Mas daqui a pouco eu vou lá pegar Hum Vamos subir Stone, stone Eel and the site Aqui Né? E colocar a última string Beleza Aí aqui em cima das strings Você aperta Você simplesmente coloca aqui Os tapetes, né? E tudo de boa Será que aqui eu vou colocar É Aqui Isso aqui eu acho que fica melhor, né? Vamos só pegar mais um aqui Pra completar, né? E agora ficou legal Olha só Tchup E aqui tem essa Essa areazinha Talvez eu até coloque O Os Os coisinhas aqui, né? Os Hum Slabs de cabeça pra baixo Como aqui Não sei Talvez eu deixe normal Talvez eu coloque slabs Uma coisa pra eu pensar depois, né? Mas Beleza Então a área aqui de baixo Tá pronta Entre aspas Porque ainda faltam algumas coisinhas Mas Pela maior parte Tá pronta Agora a próxima coisa Que a gente tem que fazer É trabalhar nessa área Aqui de baixo Mas isso Fica pra outro episódio No momento Eu tenho que pegar aqui Um pouco de enderpearls Ótimo E Olha só Shears E depois, né? A gente tem que mover Esses baús Porque Nossa, olha só Tão de redstone Deixa eu pegar essa redstone aqui E mover pro nosso lugar novo, né? Tchup, tchup, tchup E Toda a redstone aqui Aí eu posso até retirar os baús Não, para de me olhar Fazer isso Meu Deus, galera Olha só A gente não tem nem espaço Pra colocar redstone aqui Quase não tem Porque Porra Olha o tanto de redstone bloco Que a gente tem Meu Deus A gente tem que ir pra loja do Do Snorlax Pra comprar coisas Então eu vou fazer isso agora Ok, estamos aqui na loja do Snorlax E vamos comprar algumas coisinhas Então primeiramente Vamos comprar todas as Zinc Sacks São duas por uma redstone Eu vou pegar 51 E pagar Deixa eu ver 26 redstones pra ele Isso aqui São uma por um diamante Não, obrigado Descendo aqui Tem essas outras coisinhas aqui E Tem madeira Madeira sempre é bom Então eu vou pegar a madeira aqui São uma por uma redstone, né? Então vamos ver aqui o pagamento Deixa eu pegar muitas redstones aqui Vou precisar de mais um pouco Acho que já dá Então São um stack de madeira Dois stacks de madeira Três stacks de madeira Quatro stacks de madeira E 63 desses aqui Deixa eu ver aqui mais Tem as Lulas, né? Tem as Inksacks Então são 26 E pronto Então Um stack Dois, três, quatro Cinco stacks E 26 Então Cinco stacks 26 Aí Tá certo Lembra que a gente Faltou Então são quatro stacks É 63 E 26 Então tá certo Beleza Obrigado Liberei Um pouco do meu estoque Eu tenho redstone demais ainda Mas eu consegui Me livrar um pouco dela Estamos aqui no spawn, né? Tem um tempinho que eu não venho pra cá Só queria dar uma mostrada pra vocês aqui Como é que tá vindo as coisas Tá legalzinho Tá bem legal Spawn tá foda E Bem Meu Deus Agora a gente vai lá pro hub Pra eu poder mostrar pra vocês As mudanças lá Que tá bem mudado Chegamos aqui No hub, galera Olha só Então hub Tamo Assim O hub está assim Olha só que legal As pilastras aqui Muito fodas Muito bonitas Olha só Tanto que é lindo Meu Deus Muito foda Muito foda mesmo, galera E aqui no meio Tem esses Xizinhos estranhos Provavelmente vai ter uma coisa aí no meio Não sei ainda E aqui, né Tem essa Mesma coisa Aí tem alguns túneis Em alguns locais, né Então É O hub tá foda, galera Tá foda Aqui no meio Provavelmente vão ter os portais, né Ainda não tem Não tem ainda Mas É Um dia vai ter Então Vários locais pra gente Começar a usar aí Eu tenho que escolher o meu O meu provavelmente vai ser Pra lá, né Um dos últimos ali E Bem No entanto Por enquanto Eu não utilizo aqui O novo hub Eu fico utilizando O antigo Não sei por que Simplesmente preguiça, né Preguiça de mover o portal Mas é Então Vamos ficar aqui embaixo Por enquanto Ah, na verdade Ah, na verdade eu vou lá Pro The End Não, não vou não Não É Não Não vou não Coisa que a gente tem que fazer aqui Olha só, galera É decorar tudo isso aqui Que ainda tá Tá escuro aqui Não tá legal E, bem Decorar É isso que a gente tem que fazer aqui Então O que que a gente vai fazer O que que eu vou fazer É Vocês Vão fazer nada Vão esperar um milésimo segundo Pra cortar aí o vídeo E eu vou dar uma decorada linda Nessa área aqui Estão prontos, crianças? Não vou nem falar o resto Mas bora lá, né Então Olha só como é que ficou, galera Ficou bem legal Tchiturú Então A decoração normal Que a gente utiliza Pra o exterior Assim Pra esses caminhos, né Talvez Eu não sei É Se eu vou continuar Com esse caminho aqui De cobblestone Pura, né Só cobblestone Talvez eu Dei uma mudada Aqui parece que tá Faltando algumas coisas, né Parece que tá faltando vermelho Se eu colocar uma pop aqui Talvez É Solucione o meu problema Um pouquinho Um pouquinho Melhorou um pouco Ah Mas É, galera Vamos dar uma passada aqui Pra vocês verem, né É Eu coloquei essas Stone bricks aqui Dos lados, né E também coloquei Vários potes de flores Então Então É Tem essas coisinhas De stone bricks aqui Com potes de flores E essas fences aqui Ah Aqui parece que tá escuro É, tá escuro Vou ter que colocar uma iluminação Em algum lugar Mas o que eu mais Achei diferente Dessa área aqui Foi esse O fato da gente ter colocado Esse aqui É Como se fosse Uma Sei lá Uma luzinha descendo Do galho, né Dessa árvore gigante Então o galho sai E aí a gente Conecta isso aqui Descendo da árvore Então acho que ficou bem legalzinho, né Aí dá pra gente descer aqui Rapidão Sem nenhum problema E subir também E É bem legal Aí O que que falta aqui É colocar Iluminação Só nesse lugar aqui Ah Talvez eu coloque É uma pump Em algum lugar aqui Talvez eu coloque uma pump Ali, né Talvez Acho que ficou legal Então É Bem galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa parte aqui Eu Demorei um pouquinho pra fazer O Zay O Zay Não, o Zay saiu O Zay acabou de sair Um tempinho atrás É Mas o Zay O Zay tava online, né Então Deixa eu ver aqui mais O que que eu quero fazer aqui É Então Enquanto eu tava fazendo isso Eu tive uma ideia Da gente fazer Utilizar essa área aqui do meio Como uma extensão Estender o caminho pra cá E fazer meio que um observatório Em cima das árvores, né Só uma área Pra gente ver a jungle Toda iluminada de noite, né E A gente tirar aquela pilaça De cobastone Mas subir numa árvore aqui Subir na árvore Com Uma escada, né Ou então fazer uma árvore Customizada, né Uma árvore Maior De 3x3 Ao invés de 2x2 Aí a gente vai ter um espacinho Pra subir nela por dentro E Com isso a gente pode Subir bem alto E dar uma observada na jungle Mas isso fica pra depois Então É Só mostrando aqui pra vocês As áreas, né Ficou bem legal aqui Essas coisas aqui Opa Aqui que eu quebrei Não pode quebrar as coisas Lá, cura É Subindo aqui Aí a gente tem Nossa área que a gente Usa pra testes, né A nossa mob farm E aqui Dá pra ver Algumas coisinhas também Que é uma Headstone aqui Que eu não me importei Em cobrir não Porque não é nem Não importa, né Mas é Eu acho que ficou bem legal Essa área Ficou bem legal E aqui também Tá faltando vermelho Mas Dá nada Depois a gente vê isso Se quiser Não Talvez Colocar um vermelhinho aqui Mas tá É Bem Eu acho que Eu vou terminar o episódio Por aqui Porque sei lá Eu tenho que sair daqui a pouco E esse episódio Provavelmente vai sair pra vocês No meio da semana Na verdade Eu falei no início do vídeo Que o episódio iria sair No domingo Não, não vai sair no domingo mais Agora vai sair No meio da semana Porque o Pyro Me pediu pra postar Ou então eu falei pro Pyro Postar no final de semana, né Então Vocês vão ter um vídeo do Pyro Vocês tiveram um vídeo do Pyro, né E agora vocês estão tendo esse aqui No meio da semana Deixa eu ver Eu posso colocar esse aqui É Mas É galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Um joinha Se não gostaram Deslike Fala por que Nos comentários, né Se tiverem alguma crítica Se vocês estão Comentário Falando qualquer coisa aí Pode colocar nos comentários, né Por favor E É Galera Se vocês quiserem receber mais vídeos Como esse Se inscreva aí No Craft This Brasil Então Eu sou Nakura E eu espero te ver Na próxima